Sardolaria, episódio 15. Episódio especial Expo Sardola 2019. Pode acender o TACAP, que tá liberado, mané. Ah, é Uruguai. E esse episódio tem o apoio da Yellowfinger Piteiras e do Espaço Kubrick, o bar mais foda da Lapa. Vinheta, Sardolaria Mané. Era pra eu ter gravado essa segunda parte, que, pô, Expo Sardola foi no início de dezembro, dia 6. Foi dia 6? Acho que foi, sei lá. Já passou tanto tempo. Esse é o fato. Era pra ter gravado a segunda parte, ó. Mas aí por questões técnicas, eventos de fim de ano, muita panetonha. Aí já viu. Não saiu, mas agora está saindo. Mas o que eu quero dizer é que de lá pra cá o mundo andou pra caralho, né? Muitas coisas aconteceram. A água do rio ficou envenenada. Estados Unidos tá doido pra arrumar uma treta com o Irã. Eu entrei na academia, pra tu ver como é que o mundo tá frenético. Porra, mas também, caralho. Eu tava vendo uma foto, eu fui no churrasco da galera. E, mano, alguém mandou uma foto minha com a molusquinha no colo. Caralho, achei que fosse uma Edmota. Falei que a Edmota tá fazendo com a molusquinha no colo, mano. Foi uma Edmota. Ah, e o fato de ter entrado na academia há pouco tempo, me colocou numa situação de dor constante no corpo. Parece até que me mergulharam no porra de um ufuro de ácido lático. Ah, tudo doendo. Ah, já sardola. E demorei também, porque molusquinha, sete meses, requer uma atenção redobrada, mané. A bichinha não tá engateando ainda, mas ela tá cheia de energia. E aí, ela faz uma parada muito doida. Ela escora os pezinhos em algum lugar. E mesmo sem saber engatear, ela dá uns pulinhos, mané. Parece um bebê grilo. Ah, preciso providenciar um bórezinho de plástico bolha pra ela e um capacetinho. E ela tá muito rápida. Se tu piscar, bicho, ela já tá em outra posição. E ela aprendeu a rodar com a barriga, mané. Bonitinha. E aí, tu junta isso com a minha lerda disso, né? Então, já viu. Não posso dar mole. É, pensando seriamente em colocar um strep na molusquinha quando ela engatinhar. Tô brincando. Se bem que... E aí, já viu, né? Pra parar, pra escrever qualquer coisa pro molusco, quanto, cara. É foda. Porque fica um olho na tela e outro na molusquinha. Como diria o Deltola, fritando o peixe olhando pro gato, mané. Agora, é muito foda, bicho, ver essa evolução. Caralho, é uma macaquinha, mané. Mas, voltando a trip do Expo Cannabis, ou Expo Sardola, porra, depois de passar um dia filho da puta, mané, de perrengue, finalmente, posei no Uruguai. E o bomba, lado, chegou exatamente meia-noite. E saiu, no meu melhor visual, mendigo style, mané. E aí, fiquei no aeroporto, esperando alguém com uma plaquinha, escrito molusco. Porque no pacote lá da Decolar, tinha um serviço de translado, que eu tive que marcar quando eu perdi o voo. Só que o translado não veio. Não veio. Eu fiquei perambulando pra ver se tinha alguém segurando uma plaquinha com o meu nome e nada, mané. Tinha até um cara segurando uma plaquinha, escrito em russo, mas não tinha nenhuma com o meu nome. Esperei 30 minutos. Quando deu meia-noite e meia, só ficou eu e o cara com a plaquinha, escrito em russo. Homem esquisito do caralho. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Mano, fui virando a cabeça assim, ó. Estava escrito molusco. Ah, velho, vai se fuder. Porra, o cara tava segurando a placa de cabeça pra baixo, mané. E esse mesmo doido foi o maluco que me levou até o hotel. Que, por sinal, coincidência do destino. Não é merchan, mas também tinha uma sandeira. Só que não era o Nathan da sandeira. A única semelhança é que o maluco corria pra caralho também. Diga-se de passagem, os uruguaios têm um pé muito pesado, mané. É muito Mario Kart pro meu gosto. Parra, se a galera corre assim, com a sardola liberada, que faz geral andar mais relaxado, imagina quando essa porra era proibida. Aí, cheguei num hotel cansado, muito cansado. Fiz check-in e peguei a porra da chave, mano. E quando eu abro a porta? Encontro amendoim. Amigo que foi na minha frente. Na minha frente não, na data certa, né. É que eu que me fudia. Enfim, encontro amendoim, mané, capotado na cama. Ah, um pé com tênis e o outro sem. Só que esse filho da puta tomou um ácido. E parecia um javali roncando. Fala, amendoim. Demorei, mas cheguei. Ai, ai, porra. Ai, amendoim. Nem te fala. Uma observação. Eu chamo amendoim de amendoim e ele me chama também de amendoim. Queimou a largada, né, seu puto. Puxou mais forte do que devia, aposto. Porra. Amendoim tava sem som e sem imagem, mané. Ele apenas esticou o braço e me passou um objeto desse tamaninho, que parecia uma peça daquele jogo portal, todo futurista, assim, ó. Mas que na real era um vape, mané. E tava conectado numa ampolinha, cheia de um óleozinho na cor mel laranjeira. Que porra é essa, amendoim? Puxa, molusco, puxa aí. Porra dele, um puxadão, mané. Quando eu tava no meio do puxadão, amendoim, balbucia. Pega leve, molusco, que esse aí tem 99% de THC. Fudeu, tarde demais. Já tinha puxado como se não houvesse amanhã. E, velho, tomei-lhe a martelada no kengo. Que pelo visto não vai ter amanhã, nenê, porra da manhã. É game over. Só que não. Corta, para. Três da manhã, eu e amendoim. Em algum lugar de Montevidéu que eu não faço a menor ideia qual seja, velho. Comendo uma pizza quadrada e tomando cerveja num bar de esquina. Com um garçom mal-humorado pra caralho. Os dois completamente no modo panqueca. Corta, para. Nove da manhã, amendoim na larica monster me acordando pelo pé pra gente tomar café. Caralho, amendoim. A gente não comeu uma pizza ainda agora? Já tem mais de seis horas. Vamos que aqui eles servem panceta. Ai, amendoim. Eu já tenho uma panceta aqui. Tô satisfeito com ela. Aproveita e passei esse VAP do portal pra cá. Qual é, molusco? Vai que é trancar de barriga vazia, mané? Isso é punk. Isso é punk. Então, essa foi a última frase que eu ouvi antes de me teletransportar lá pra casa do caralho. Ai, que porrada. E foi pro café da manhã com uma larica de dez dentolas na larica. E destruí uma travessa de panceta. E por consequência destruí a minha panceta. O pessoal do hotel tava horrorizado, mané. Ah, e saímos de lá. Confesso que foi difícil pra caralho sair dali. A panceta tava gostosinha, mané, caralho. E fomos dar um rolê no centro de Montevidéu. Aproveitar e tentar sacar o Nas Platas, hermano. Pero, descobri que minha tarreta eletrônica não funcionava, maluco, no Uruguai. Ah, Itaú. A mesma logo, a mesma cor, a mesma decoração. Pero, não se hablavam. Itaú do Uruguai, não falo com Itaú do Brasil. Deve ter saído uma porrada. Fui todo esperançoso, achando que ia sacar o Nas Platitas e dei com o culo em la cerca. Ah, e olha que é Mercosul, hein, mané. Imagina se fosse no Japão. Quer ser foda se partimos pra Expo Sardola. Ah, agora sim o programa vai começar. E meu objetivo maior na Expo Cannabis, além, obviamente, de explodir todas as sardolas que eu conseguia, era fazer um contato mais comercial, apresentar meu livro pra algumas marcas e essas coisas assim. Caso você não saiba, rolou um catarse do meu livro, um livro de histórias. E agora vai rolar venda, fora do catarse também, uma pré-venda. Mas você que não comprou no catarse, você consegue comprar. Vou botar o link aí embaixo, beleza? Não confere. Mas enfim, fui lá pra tentar conversar com algumas marcas e eu precisava do meu lado racional funcionando bem. E era justamente o lado racional que foi pro caralho depois do VAP do portal. Então eu vou tentar resumir o que é Expo Sardola. É simplesmente a Disneylândia dos sardoleiros, mané. Cara, tinham todas as variações possíveis de bremfa que você possa imaginar. Em todos os estados. Sólido, líquido e gasoso. Ah, 50 tons de bremfa. E várias marcas, várias novidades, cheio pra caralho. A Zomo Paper, por exemplo, tava comporando um stand, mané. Tinha uma mini ramp no meio. Maneira pra caralho. Aí eu fui pro quintal, porque a parada tem um quintal, mané. Tem uma área coberta, onde tem uns estantes. E tem maior área, zona aberta. Um verdão, que é onde rolava comida, bebida e tal. Diga-se de passagem, show pro Uruguaio, bom demais. E lá no fundo um palco, rolando vários shows maneiros, porra. Ah, e detalhe. Temperatura. Ar-condicionado central ligado direto. E lá no gramado, a primeira pessoa que eu avisto era Cadu do Rempadão. Ó. E nessa hora eu entendi o porquê do ombro do Rempadão. Cadu me puxou na clava, mané. E fez questão de me mandar pra casa do caralho. Quer dizer, como se eu já não tivesse lá, mané. Ah, fiquei panqueca ao quadrado. Mas mesmo assim, no modo deforme de face, consegui arrancar um papito com Cadu. Cê liga. Cadu. Tem uma mascarinha dessa ali, não? Sim, cara. Porra, esse. Não, não, não. Pra você não, pra você não. Pra você não? Não, não, não. Não, 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 não. Caralho, não, não, não. Caralho, encontrando Cadu aqui na Expo Cannabis 2019. Olha que fantástico. Que bom que tu chegou aqui, né, cara? Caralho, quase não fiquei. Que bom que tu chegou, ô, Lúcio. Puta que pariu. Sofri como poucos. Tivei quase, quase mesmo, eu não mesmo vou. Olha que coincidência, essa canábica fenomenal. Caralho. Fiz toda a Expo. Muito, muito. Cara, que parada foda, né? Que clima bom, mano. Puta que pariu. O que que podia ter no Brasil, né, velho? Agora vem cá, fala aí do rampadão, cara. Dez anos, né? Dez anos nessa maluquice, mano. E aí? É um blog, né? A gente fez um blog. Pega um ali pra gente mostrar. A galera foi custando, graças a Deus. A gente foi também apoiando toda a militância, porque é parte do nosso trampo apoiar todo mundo que faz qualquer tipo de coisa. então o nosso espaço aqui reflete bem isso. É o stand mais multicultural da feira. Tem a Rempada, que é a nossa revista, mas tem o Canabi Comics também, que é o nosso ilustrador, o meu caro amigo lá do sul. Tem os artesanatos, tem a mina que faz umas fotos foda, que é de Recife, um projeto fodido chamado Deus Seja Alombrado. Deus Seja Alombrado? Deus Seja Alombrado. Muito bom. Porra, daí eu tô pensando em te apoiar geral, assim como foi com o Molusco, porra. A gente sempre gostou daquelas histórias, e eu já fumei muita maconha, me divertindo com esse rato branco, puto, sequelado, que já que está ao meu lado. Valeu. Valeu, Cadu, porra. Bom te ver, velho. Felizão. Show de bola. Ah, moleque. Ah, moleque. Acessa rempadão.com, que tem lá, a gente tá postando diariamente, tem também no Instagram, bem devagar, mas a gente tá nas redes sociais aí, né? E qual é o Instagram do Rempadão? Arroba Rempadão. Arroba Rempadão. Segue o Rempadão, mané. Bola. Já lembrou? Boa, boa, boa. Mas a tenda lá do Rempadão funcionava tipo um vórtice do magnetismo sardoleiro, mané. Porque geral parava lá. E aí deu pra conhecer ele pra cair ideia com a maior galera. E aí cada um puxava uma clava também. O modo panqueca já tava levado ao cubo. Mas também consegui desenrolar um papito com o brother Navarro, autor e desenhista do Cannabi Comics. Felipe Navarro. Porra, ilustrador. Criador de conteúdo impresso. Chega aqui, chega aqui. Olha o trabalho do Felipe, brother. Felipe, vai contando aí, cara. Como é que é, qual é a onda? São quadrinhos com uma pegada mais consciente, né? Pra trazer a informação de uma maneira divertida. Tem quadrinhos pra dar uma risada. Tem poesia pra dar uma conscientizada, uma pensada. Tem guia de redução de danos também. Pra trazer um conteúdo que ajude o usuário de Cannabis a também desmistificar a parte da redução de danos. Que muita gente sai atacando pedra quando tu fala em redução de danos. Falando, ah, Maconha faz mal. Ah, se tu tiver um monte de trabalho pra fazer. Se tu tiver um bagulho pra estudar na faculdade, no colégio e tá fumando maconha, mano. E tá com preguiça de fazer as coisas e tá te prejudicando, né? Então é saber lidar com essa e outras questões. E também, na segunda edição, a gente trouxe um pouco do conteúdo do álcool também, né, mano? Pra entender o álcool como uma droga, né? O roteiro do Cadu Oliveira, do Rempadão. E me diz uma parada, como é que consegue o Cannabis Comics? Como é que entra? Como é que tem acesso? Como é que compra? Qual é? Como é que chega nele? Acho que aí vai ter que botar o linkzinho na tela, né? Cannabis Comics.com ou Cannabis Comics.iluria.com É a lojinha online. Tem lá pra vender camiseta, jibi, adesivo, print. E eu vou lançando umas outras coisas também. Às vezes sai shape. Se a camiseta collab com outras pessoas, tipo, o Rempadão, sai com anabrisa. Então eu vou fazendo um monte de produtozinho na lojinha online. Maneiro, Felipe. Valeu, brother. Peraí. Satisfação, moço. Ih, valeu. Muito, mano. Boa honra do caralho. Ih, valeu, Cadu. E também conheci Zanon. Zanon, artista urbano incrível, mané. O cara pinta várias sardolas estilosas pelo mundo. Muito bom o trabalho do Zanon. Expo Cannabis ou Expo Sardola 2019. Com uma figura aqui, um grande artista do Zanon. É isso aí. Ó, Zanon. Obrigado, prazer. Valeu. Galera aí, do Moluxo. Toma aí. Obrigado pela oportunidade do Tavão do Tio. Mostrando trabalhinho pra galera, primarinho em Cannabis. Olha que maneiro aí. Sacou? Fale um pouco com isso, Zanon. É, cara. Primeira vez que eu venho pra cá, né. Fui convidado pra vir pra cá pelo THC Hostel em Punta del Leste. Pra fazer a fachada do... com o rosto deles. E acostumado meu trabalho lá dentro com o rosto deles também, né. E... E vim aí, né, cara. Contribuir com a minha parte de militância, de ativismo canábico, nessa luta aí que é de todos nós, né. Espalhando um pouco de arte. E esse pôster aí, ele é... Ele é numerado, é isso? É, isso é numerado. É, tudo, é uma... É uma reprodução original do meu trabalho, que é numerada, serizada, assinada, carimbada, pra dar uma garantia que o cara tá levando, né, um trabalho... Um original, né. É, exatamente. Apesar de ser uma reprodução, né, que é uma série, né, uma série de 50 artes, também não é nada demais, são poucas, geralmente. É, mas pra galera poder levar num preço legal, né, que às vezes a arte pode soar um pouco inacessível. Aqui a gente tenta deixar a arte num preço bem barato pra galera poder levar. E aí, o tempo passou e quando eu comecei a descompactar a minha lucidez. Encontra o quem? Metoo, do canal 2, mané. E lá vamos no resto. Caralho, Metoo, mané. E aí, caralho, isso é o manegle, mané. Manegle, manegle. Foda. Foda, né? Foda, por favor. Porque eu nunca tinha gravado um moço que eu posto no canal, pro seu canal, só gravar um podcast. Então, pra mim, agora eu tô emocionante. Tá, gente. Eu tô emocionante. E vem cá, o que representa aí pro canal 2 a Expo Cannabis, velho? É uma vivência de entender quais são os perfis, né, mano? Então, ali, no meio desse universo, assim, né, que aí tem a ver com tudo, né? Produtos, serviços. E pra mim, acho que é uma realização, assim, né, mano? Nunca tinha vindo pro Uruguai pra Expo Cannabis e nunca tinha vindo pra ter essa vivência de universo canábico, assim, de conhecer a extração, de ver o cara fazendo um rozinho na minha frente, explicando, e o cara ganhou várias copas. Aí eu falo, caralho, como assim? Você é tipo um artista, ele fala, caralho, eu tenho umas 5 copas nas fotos. Um pouco de fora. É, mano, é uma vivência bem diferente. É diferente. E essa liberdade, cara, de todo mundo torrando suas sadolas, em paz. Em paz. Que clima bom, né, velho? É um clima bom e chega a ser até meio infantil, umas vezes, mano. Isso é o máximo que acontece é que os caras jogando ping pong, tá ligado? Aí ontem eu vi um cara bem grandão, deitado, dormindo, que nem um bichão, assim, na grama. Deitado na grama, eu falei, caralho, é isso? É o que acontece com o máximo? É, se você fizer um Inverse, um Open, uma festa da Open só de bebida, ia ter a galera se esfaqueando, se bater. Exatamente. Caralho, então valeu, Mitunho. É um festival foda, né, mano? Festival foda. Obrigadão, mano. É nóis. E pra seguir, Mitun, o canal 12, qual é o Instagram? Ah, arroba canal 12 e arroba mituzito, meu pessoal, e tamo junto. O canal 12, tudo quanto é mídia que você achar, você procura lá aqui no Instagram. Beleza. Valeu, velhão. Valeu você, aí. Aí quando acabei a entrevista com o Mitun, pensei, porra, tenho que dar uma volta, senão vou ficar plantado aqui, porque a tenda do Rempadão te segura. Parece até aquele filme do Bunhiel que ninguém consegue sair, é a tenda do Rempadão, e o amendoim, caralho, já tinha perdido o amendoim há muito tempo. Não fazia a menor ideia de onde o amendoim tava. Aí me levantei, me espreguiçoei, tentei desempenhar minha lordose, andei 20 metros, e me deparei com o Will, também do canal 2. Will. Olha só quem eu tô aqui. Will do canal 2.2, velho. Nice, mano. Porra. Já tô encontrando gente boa nessa parada. Aqui é só amor, né, cara? Não é? É um poço de amor, isso é doido. Não é, cara? Não é. Sofrido. Cara, a gente colocou, não colocou uma meta, e aí a gente dobrou a meta. Porque no meu parça, não ficou, já, toda hora, a diferença é que aqui, o cara não é fumando comigo, é, pô, fumando comigo, eu que fico a peça aqui, eu fiz isso aqui, o nome dela é essa aqui, eu cuidei, feito o bebê, e aí não tem como a gente falar, não, eu não vou fumar. Aí você tem que fumar tudo, chega no final do dia, você sabe quem você é. Aí sabe que é muito louco, é muito pequeno, minha feira é muito grande, da hora, da hora, meu parça, tipo, São Paulo é maior que o Uruguai, e aqui tem coisa pra caralho, tem gente pra caralho, olha isso, eu sou um cara que vou trampar em CCXP, sabe, com o Verão, assim, a Brasil Game Show, esses, né, essas feiras grandes, assim, e ontem não dava pra andar aqui, velho, eu falei, pô, não dá pra andar no evento de maconha, olha que foda isso, cara, isso é muito doido. Expo Cannabis, ou Expo Sardola, 2019? Eu tenho mais uma coisa, aqui a gente come muita parrige, eu tô desde o primeiro dia, comendo parrige a todo dia, e ontem veio uma conta, sério? Não nasce, não é, não é sinistro, é sinistro, cara, isso é universal, é aquela gota falando assim, três dias de parrige, filha da puta, vou comprar, já aparece aqui um cronômetro, aqui, não é, 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 mas foi tudo bem, foi tudo bem, não perdeu a meia não, não, mas eu tava trocando ideia, trocando ideia, e de repente ficou sério, peraí, peraí, já volto, não é ligado, não, tu tá no momento, se ouve tudo bem, não é, pode ver que tu tá no meio do nada, sim, sim, é, foda, aí tu fala que assim, porra, se não tiver um lugar pra cagar, você estraga a meia, né, agora se você não tiver, tu bota a meia por fora da calça, bicho, fica igual a calça de palhaço, deixa cair, aí deixa a gravidade agir, foda-se, meu irmão, tá fazendo isso, Will, maneirasse, valeu, obrigadão, é nóis, valeu, Cadu, cameraman ninja, aí me desvesselei do Will, e fui dar um rolé na feira, lá na parte de dentro, não confere nas novidades, e tal, tentar fazer um network, aí esbarrei com o Jarrão, da Esquada Fundo, e Jarrão me mostrou, uma extração, uma merda, nível ninja, você até que tava puxando o mel da comércia, Expo Sardola 2019, ou Expo Cannabis 2019, aqui com o Jarrão, Salve Moluscão, salve velhão, que evento foda, que clima, quanto tempo a gente tá atrasado, lá da nossa realidade, Puta que pariu, Neandertal, inacreditável, que coisa linda, do caralho, esse ano a feira tá foda, tá maior que do ano passado, logisticamente tá, porra, tá impecável, tá bem legal, Fora as flores, né, flor pra caralho, porra, cara, fala que assim, pô, vou dar um tempinho, não consegue, não dá, não dá, não dá, ainda bem que tem café, porque que a esquadra trouxe de novidade pra cabes, cara, a gente lançou, esse ano a gente lançou os potes UVs, que foda isso, com o artista, fizemos a collab junto com o Nove, que é um artista de São Paulo, são potes de cura, ele não deixa o raio solar entrar, ele rebate, então é um pote de cura, e lançamos a linha de Debi nova, a linha Premium nova, Coisa linda, cara? É, esse daqui tá sendo o nosso bebezão do ano, e me diz uma coisa, pra galera que não está familiarizada, explica um pouco o que é o Debi, cara, então, esse ano a gente fez uma simbiose com a Rosintec, que é uma empresa que produz Rosin, o Rosin é uma das formas de extração, que a gente tem hoje, que você espreme a planta, e esse óleo que sai, esse mel que sai, que você vai usar no bong, e dá uma debada, certo, o Debi, ele é fumar o óleo, e aí a gente fez essa simbiose agora, esse ano com a Rosintec, eles espremem a planta, fazem o Rosin, e lá fora tem uma tenda, um estante que tá dando o Free Debi, porque eu vi que a fila, por sinal, a fila tá durando três dias, caralho, a gente tá com essa linha nova também, que faz parte da linha premium, pra planta, que são formatos novos de pergoleta, vidro alemão, sete e meio de parede, porra bicho, cara, obra de arte assim, saca? E ele funcionando, ele é bonito pra caralho, tá ligado? A gente já é a nossa quarta ou quinta-feira, no Uruguai, o público já conhece, a aceitação é boa, as lojas compram, pô, tá legal pra caralho, e como é que faz pra galera acessar e ver essa linha toda aí? Já tá disponível, a gente tem nosso site, só que como nós somos os fabricantes, a gente não faz a venda no varejo, a gente vende pra loja, a loja que faz essa venda final, www.com.esquadafun.com.br e tem o Instagram, que eu acho que é o mais completo mesmo, que hoje em dia tá tudo lá, Instagram, barra esquadafun. Jarrão, brother, demais, obrigado família, figura épica, tamo junto, obrigado irmão, valeu mesmo, viu? Valeu, maneirão, tamo junto. Pô, velho, é isso? Valeu. Que evento foda, acho que todo mundo merecia dar um rolê, numa feira dessa, cara, tão pilão. Eu sei que no domingo, fim do dia, lá na feira, estava eu, no vórtice, magnético sardoleiro, que era a tenda do rempadão, quando de repente eu escuto uma gritaria, maneirão, é, caralho, quando eu olho, haha, passou um cara, maneirão, tipo o Papai Noel brefeiro, com um saco enorme, esse pano, e jogando uma porrada de sardola pro alto, maneirão, já tudo confeccionado, ah, caralho, chuva de brefa, maneirão, centenas de sardola voadora, papai Noel gostar muito, porra, geral correu, se bem que não precisava nem correr, maneirão, o que não faltava era sardola, tu imagina, tu não ia conseguir achar naquele gramado ali, todas as sardolas que voaram, nem fudendo, a não ser que você tivesse um dog, tipo o do Dentolo, o Bagana, maneirão, porra, a Bagana achava todas as pontinhas perdidas, Bagana era maneiro, e aí, voltei pro Brasil, com aquela sensaçãozinha, que temos até a faca, mas o queijo, malé, tá na mão de umas pessoas muito desinformadas e toscas, cá entre nós, não faz o menor sentido ser proibida, nenhum sentido, agora uma coisa é certa, Brasil sairia da crise em um ano, se libera geral sardola aqui, gerar emprego pra caralho, arrecadar um monte de imposto, desenvolver milhares de novos negócios, puta que pariu, sardola local, turismo bombando, ó, agora se vocês me dão licença, eu tenho uma mamadeira pra preparar, molosquinha, ah, e minha dica cultural, é um filme, mano, que tá rolando no YouTube, chamado Gambiarra, dois pontos, HD de espadas, o filme é uma versão cyberpunk, do Rio de Janeiro, achei maneiro, então é isso, me perdoe pela demora, de sair esse episódio, mas, fim do ano, filhota, livro, panetonha pra caralho, mas já viu, beleza, segue lá no Insta, roubamonoscontos, segue o Insta da Molos Comics também, arroba moloscomics, e se você não comprou o livro na pré-venda, ainda dá tempo de comprar uma outra pré-venda, que ainda vai ser um pouco mais em conta aqui na livraria, então aproveita, e clica no link, valeu, shuuu, para casa, e na padrão, e na espada. Obrigado.